Vamos lá, Liz, o que é que vem agora? Olha, a polícia prende três homens e um adolescentezinho, 17 anos no mínimo. Deve ser que tinha cinco aninhos, né? Quatro aninhos. Rapaz, eu tenho tanta palavra, rapaz, adolescente. É aborrecente, certo? Prende mais um aborrecente com porte ilegal de arma, suspeito de tráfico de drogas na cidade de Itabaianinha. Não é? Oh, meu Deus. Mostra esse menininho aí de papai, ó. Pum! Bora lá. Olha, bareta, policiais militares da terceira companhia do 11º Batalhão prenderam um domingo na cidade de Itabaianinha quatro pessoas de atitude suspeita durante a Operação Sergipe Mais Seguro. A equipe comandada pelo capitão Jameson avistou quatro suspeitos na saída da cidade e após a abordagem foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições, sendo uma deflagrada, além de 34 pinos de cocaína e a quantia de 150 reais. A polícia prendeu Everton dos Santos, de 22 anos de idade, José Luiz, de 22 anos também e Edivaldo Ferreira dos Santos. E apreendeu uma adolescente de apenas 15 anos de idade, melhor dizendo, 17 anos de idade. O caso foi levado até a delegacia da cidade de Itabaianinha, onde foi lavado o flagrante. Jurandir Araújo, para tolerância zero. É com você, bareta. Quer dizer, ele só tinha 15 anos, cavernoso. É capaz de ser avô já, viu? Do jeito que eu estou vendo aí já são avôs, com 15 anos. No dia desse eu vi numa delegacia, o cara tinha essa idade, 15, 14, 15, não tinha chegado nem isso. Aí dizia, avise minha mulher, meu pai! E eu olhei, rapaz, como é que pode? Como é que uma mulher se casa com uma coisa dessa? Como é que uma mulher, uma garota, se pega com uma coisa dessa? Entenderam que você é pai? Você vê, 15 anos, na saída da cidade, isso é normal, eles fumarem maconha nas BRs, andando, Lígia. Eles vão fazer uma caminhada da maconha. É a caminhada da maconha. Eles pegam aqueles acostamentos, acendam um morrão fumergante daquele, para já avisar na pista que eles estão, não é? Porque quando ele chupa, aí o carro já mostra lá que tem fogo ali. Aí sai um passando para o outro. Aí caminham assim uns 3 quilômetros, depois retornam, já fumou baseado todo, aí vem batendo aquele lero, olha. Aí isso aqui na pista é bom, porque é mais tranquilo. A história é essa. Está insuportável. Ninguém aguenta mais de tanta fuleiragem, de tanto bandido. Agora, quem tiver com pena, leve para a tua casa. Alguém já mandou uma carta, Lígia, para ela? A senhora nunca recebeu uma carta? Manda para mim, Lígia. A senhora quando recebeu, passa para mim. Ninguém nunca mandou. Estou trezindo aqui todo dia. Quer? Me avisa que eu mande ele para a sua casa. Ninguém quer. Você sabe o que é que tem que fazer nesse país? É cadeia. E outra coisa, nós temos tanta ilha boa, hein? Então, a Petrobras vai desativar tanta plataforma, Lígia, que vão deixar até no mar lá, migué. Porque só para trazer, o repagador cobra uma grana da peste para botar o vizinho assim, acorado no lugar. Quem não pega aquilo ali e faz tudo presídio no mar? Não é? Fazia bons presídios, né? Aí, se você quiser fugir, pode fugir pelo mar. Botava lá umas antenas lá, para os helicópteros não resgatarem nenhum. E pule no mar, meu irmão. Pode ir. Eu dava até uma canoa para eles. Agora fica a gente aqui na terra, nos presídios, eles pulando o presídio, quebrando o presídio, e o povo pagando, consertando, conserto. Aí chega, né? Ah, os direitos humanos vão visitar os presídios. O que é que vai fazer lá? Por que não leva para a tua casa? Você está tão preocupado? Você já viu presídio nesse país? Ressocializar alguém? Todo mundo sabe que não faz nada disso. Você chega na cadeia, Lígia, num presídio, está tudo coçando o saco o dia inteiro. É para lá e para cá. Aí, conversando com outro, aí solta, aí olhando para lá para ver quem está chegando. Não fazem nada. Nada, nada, nada. Antigamente ainda faziam as madeirinhas, as cadeirinhas que mostravam. Nem isso elas que estão fazendo mais, que eu nunca mais vi. Fica não sei quantos mil homens que têm famílias, que deviam estar trabalhando para ganhar, para assentar a sua família lá fora. Ao contrário, eles ganham sem fazer nada. Você sabia que eles ganham? Você sabia, Lígia? Se o preso for detido, for para a penitenciária, se ele estava trabalhando, ele tem direito? A família vai ter direito? É, eu acho justo, porque a família não tem nada a ver com a porcaria que ele fez, com a besteira que ele fez. Também as vestidas vão passar fome. Mas deviam trabalhar, deviam estar cultivando. Eu passo naquele presídio de areia branca, Lígia, está se acabando. Não parece nem um presídio, hein? Vão reformar. Não, tem um que está reformado, tem um lá que está esperando passar para cá. E o outro está se acabando, Lígia. Se acabando. Parece um presídio de terror. Aquela coisa que tem fantasma lá dentro. Você não vê um trabalho, você não vê um serviço lá dentro, você não vê eles cultivando. Eles não fazem nada. É coçando o saco, e o dia inteiro, e conversando com o advogado. Doutor, quando é que você vai me tirar daqui? Ele diz, não precisa nem tirar, meu filho. Você passa para o bairro daquele arango, vai embora. Porque eu não vejo vigilância nenhuma ali. Olha, vou ficar calado, porque depois a barilha vai ficar pagando o best-teiro. Mas o best-teiro é um cacete, ó. Vamos lá. Robson Dias, para que algo nesse país funcione, temos que parar de voltar. Isso mesmo. Nos mesmos, meu irmão. Não tem nem dúvida. Parar de voltar nos mesmos. São Gustavo Alto da Divinéia. Deve estar uma maravilha no Alto da Divinéia. É tanta Robson. Um abraço. Boa tarde, Mareta. Já faz alguns anos que não voto. E eu espero nessas eleições passarem. É melhor pagar a multa, né, meu irmão? Do que votar nessas coisas que estão aí. Eles agora estão pintando o meu filho, inaugurando praça ali, que parecia até... Eu nunca vi. Eu até passo com o meu carro de lado, porque os caras ficam com um pincel. Aquela peça gruda no carro ali, aquela tinta. Para tirar, tem que mudar um polimento. Eles estão lá, olha. Aí ficam depois, vão lá pras praças, aí ficam lá assim, olha. Olhando a praça, pro povo falar com ele. O povo não fala. Passa direto assim, olha. Pra ele sentir... Meu Deus, parece que o povo não me reconheceu. 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 Obrigado.